Música é o tema da vez. Neste fim de semana, Brasília terá um tributo à cantora Cássia Heller. O projeto Cássia por Eles vai trazer um mix de atrações artísticas com muitas opções musicais. Há 10 anos, a cantora Cássia Heller deixou milhares de fãs em um diverso repertório musical, como rock, pop e MPB. Sozinha, cansada com minhas meias, três quartos... Relembrar Cássia Heller e se divertir são os lemas do projeto Cássia por Eles. E foi pensando em homenageá-la que será feito em Brasília um tributo musical. O evento contará com shows de diversos cantores, mostrando as novas tendências da música. A gente é uma cidade onde tudo que tem no Brasil e outras coisas que vieram de fora, está junto assim, as pessoas curtem isso. Então a gente tem pop rock, samba rock, MPB. O projeto Cássia por Eles pode ser uma maneira de apresentar novos artistas e também de relembrar as famosas músicas de Cássia Heller. A gente acha importante também que a gente incentive essas pessoas que estão promissoras na cidade. A cantora brasiliense Cássia Heller iria completar 50 anos este ano. E foi pensando em homenagear o seu cinquentenário que o projeto musical Cássia por Eles vai trazer à Brasília uma diversidade de música e muito entretenimento. Para um dos cantores do projeto Cássia por Eles, Cássia Heller é uma referência na música brasileira. Espero que a energia dela esteja aqui comigo, presente, e que eu consiga fazer 10% do que ela fez na música brasileira, que eu consiga cantar 10% do que ela cantou. Eu já vou ficar muito feliz porque ela realmente foi uma artista que quebrou tudo. A programação acontecerá na sala Cássia Heller da Funarte. Os shows serão neste fim de semana e no próximo. Os shows acontecem na sala Funarte Cássia Heller de quinta a domingo a partir das 8 horas da noite. Já os ingressos variam de 5 a 10 reais. Quem quiser saber mais informações é só ligar no telefone 3322 276.